Abertura As laranjas descarregando do caminhão As laranjas A pura jogando fora E as boas botando num caixote para o armazéi Aí as porcas estavam comendo As laranjas, aí eu gritei Mané Paz, que era o dono Mané Paz, a porca está comendo minha laloxa Até hoje me chama Quarenta, sessenta e cinco anos A metade me chama Tem gente que me chama de Mumu Fernando da Peixaria Fernando de Gato Que é morador aqui em Busco E nunca me chamou de Fernando Então eu vou te chamar de Fernando Fernando, você É pescador? Sou Pesca desde que idade? Pesco nas cílias do dago no barco Gosto muito, viciado Eu agora vou me aposentar A colônia Para receber o defeso Mas eu vou me aposentar pelo governo Que aí eu recebo todo mês E me diga uma coisa Você pescou Começou com que idade? Pescar? Aí comecei a pescar com sete anos Seis anos Com o nosso pai para ajudar Coisa Jogava peixe fora Jogava Deixava peixe ali no caso E no outro dia o pai falava assim Bota no bote e vai jogar fora Não tinha ninguém Não tinha gaivota para comer Não tinha urubu Gaivota hoje vem na sua mão Urubu vem comendo no seu pé Antigamente não tinha Hoje acabou peixe Não tem mais nada em Busco Por que? Porque acabou Muita rede fizeram A gente acabou A gente Tipo a sardinha A sardinha a gente A gente fez uma rede Para matar sardinha grande Aí depois fizemos uma rede Para matar a menor Aí vi esse pessoal de fora Que pesca atum Para pescar aqui dentro Da nossa Bahia Pô a gente Essa eu vou fazer também Aí fizemos Aí acabou tudo Não tem mais nada Não tem mais nada Nada Antigamente isso aí Para o mar trazia 20, 30, 40 toneladas de peixe Hoje é 100 quilos 150 Quando encontra Ainda agradece É tudo cortado Tudo cortado Último agora Batemos peixe agora em Geo Fernandes Semana passada 1500 quilos de charelhete Sabe a conta que pagou? 2,50 Sabe a conta que está vendendo a peixaria Na nossa frente? 15 reais o quilo Aí é difícil 2 quilos paga uma caixa de 20 quilos Fica com 18 quilos de graça E tem de entregar a eles Quando é 100 quilos bota aqui na frente de casa